Segundo Luciano Coutinho, o BNDES, maior provedor de crédito a longo prazo do Brasil, vem apresentando lucro constante. Em 2012, foram 8 bilhões de reais. Coutinho também lembrou que só no ano passado foram liberados 260 bilhões de reais em projetos aprovados e que aumentaram os investimentos em infraestrutura. Nós vemos aqui um crescimento dos desembolsos e dos investimentos em energia e eu quero assegurar aos senhores que em 2013 nós teremos um outro aumento dos desembolsos para as diferentes formas de energia. Temos também e já iniciamos um processo de aumento dos investimentos em infraestruturas logísticas, ferrovias, rodovias, portos e aeroportos. Outro destaque tem sido o investimento em micro e pequenas empresas, que receberam 50 bilhões de reais, um terço de tudo o que foi desembolsado pelo banco em 2012. Quase um milhão de operações de crédito para empresas de pequeno porte, beneficiando 260 mil pequenas empresas. Aumentar os investimentos também é uma preocupação do senador Armando Monteiro. Como o Brasil poderia, com esses constrangimentos estruturais, poder elevar a taxa de investimento de forma mais significativa num horizonte aí de um decênio, por exemplo. Há uma agenda importantíssima de recuperação de competitividade da indústria e dos setores exportadores brasileiros. Nós precisamos dar importância e temos lutado nesse sentido. O governo criou o programa Reintegra, criou vários estímulos e várias iniciativas de redução de custos, de redução de custos de logística, de redução de custos de folha de pagamento estão voltadas para o aumento da capacidade exportadora e competitiva do país.